No Pantanal Brasileiro a diversidade de vida é enorme, aqui estão concentrado uma variedade de espécies de animais exóticos, que representam nossa cultura milenar, os tamanduás não podem ficar fora dessa lista. Alimentando-se principalmente de insetos, os tamanduás contam com uma língua enorme, podendo chegar a 60 centímetros em algumas espécies, como no tamanduá bandeira. No Brasil temos quatro espécies de tamanduás, mas em especial temos duas mais conhecidas, o tamanduá mirim e o tamanduá bandeira. Eles estão presentes em grandes partes de nossas florestas, principalmente em regiões de cerrado, alimentando-se exclusivamente de formigas e cupins. Estudos mostram que o tamanduá bandeira necessita de uma grande área para viver. Entretanto, o tamanho da área de vida do tamanduá é variável, e depende de diversos fatores, como disponibilidade e distribuição especial de alimento, hábito, densidade de indivíduos, entre outros fatores. Mas tem outro animal que precisa de uma grande área para viver, a onça pintada. Ela domina as florestas do Brasil e grande parte das Américas. Para as onças, o tamanduá representa um animal de fácil abatimento, mas nem sempre é possível. Em alguns casos, os tamanduás revidam e escapam das garras da onça, como nessa cena onde esse tamanduá bandeira resolveu se defender. Por isso, as onças preferem capturar os tamanduás mirins, que são mais fáceis de abater. Se gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e te espero no próximo vídeo.